Olha gente, hoje pela manhã eu estive lá no 2º Batalhão de Polícia Militar, acompanhei um treinamento, na verdade uma capacitação dos agentes de trânsito aqui da cidade de Três Lagoas, juntamente com alguns policiais que atuam no departamento de trânsito do 2º Batalhão, pra dar uma maior rapidez no atendimento e claro, capacitar esses profissionais pra estarem aptos a prestarem um trabalho ainda melhor do que o trabalho que vem sendo feito aqui em Três Lagoas. Eu estive lá, acompanhe comigo, vamos lá. O 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, juntamente com a Prefeitura, realizaram nesta semana uma capacitação aos agentes de trânsito das instituições para aprimorar os conhecimentos quanto ao manuseio de motocicletas. Além das aulas teóricas, os agentes e policiais puderam aprender na prática normas e regras para um bom patrulhamento ostensivo com motocicletas dentro e fora da cidade. O Antônio Ramires é policial militar e instrutor do curso. Ele destacou que as matérias ministradas estão relacionadas desde o conhecimento da manutenção dos utensílios básicos das motocicletas até o patrulhamento nas ruas. Nivelamento básico, né, de funções de batedor, motopatrulhamento. Começamos com instruções de APH, né, com o corpo de bombeiros. Também tivemos instruções com a equipe da Yamaha, a Louise Motos, representante. É como a manutenção, a manutenção básica, saber como regular uma embreagem, um freio, né, saber quanto que o pneu está gasto, está em condições para seguir em via pública. E, posteriormente, foram passadas maneabilidade, on-road, off-road, né, como andar, fazer umas curvas retomadas para a direita, esquerda, para trás. É uma pilotagem de alto risco. Também off-road, tem visto que a nossa cidade possui vias não pavimentadas, então também uma instrução na terra, para que eles possam ter um controle, se precisar um deslocamento rápido, já estar preparado para esse tipo de policiamento. De acordo com Antônio Ramírez, o treinamento é de suma importância para os agentes, para que estejam preparados para uma possível missão. É uma escolta de dignatários, de repente tem alguma autoridade que quer ser escoltado, algum evento, até mesmo da cidade, da prefeitura, né, tivemos alguns eventos de fazer escolta por carreata, né, pela cidade, então eles vão estar preparados para levar essa equipe de dignatários, carreata, com segurança até o destino. Para o comandante do Pelotão de Trânsito de Três Lagoas, Lauro Santana, o curso também tem o objetivo de dar condições de trabalho para os agentes e também os policiais, já que quanto mais preparo, melhor o serviço desempenhado. Com essa capacitação eles vão poder atuar com mais segurança e poder prestar um bom serviço à comunidade. Importante a gente falar que quanto mais atualização o policial tiver, mais bem preparado ele vai estar, né? Sim, com essa capacitação eles vão ter condições de prestar um bom serviço, e o intuito da instituição é cada vez mais estar trazendo capacitação e qualificação para os profissionais. No primeiro semestre deste ano, Três Lagoas registrou 300 acidentes de trânsito. Estatísticas do Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas revelam que dirigir falando ao celular, não usar o cinto de segurança, embriaguez ao volante, avançar o sinal vermelho e andar em alta velocidade estão na lista de imprudências. A capacitação poderá ajudar a evitar esses abusos e reforçar a fiscalização em ruas e avenidas da cidade.